Senhor, quando eu te vejo no sacramento da confião Sinto o céu a se abrir e uma luz abraça a ti Escriando minha cabeça, esmerando meu coração Jesus, fonte de misericórdia que chora o tempo Jesus, o Filho da vida Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus